O tratamento das varizes com espumadeiras consiste na aplicação do medicamento em forma de micro bolhas que ao entrar na veia desloca o sangue e atua como se fosse uma cola, secando a veia. Essa veia, uma vez obstruída, ela deixa de funcionar e vai sendo absorvida pelo organismo. O tratamento das varizes com espumadeiras é indicado para aquelas veias mais calibrosas, para aquelas veias mais complicadas, casos mais difíceis, nos idosos, nos obesos e pessoas que não podem ou não desejam ser submetidas a um bom serviço de cirúrgico. As vantagens do tratamento das varizes com espumadeiras são, é feito no consultório, sem internação, sem anestesia, sem nenhum tipo de repouso. E o paciente faz visitas rápidas ao consultório e volta andando normalmente para casa.